Dona Jo, a senhora fez um bolo! Não tô acreditando, Jo. Obrigada! Não, imagina... Não precisa se explicar. Tô fingindo que eu não tô sabendo de nada, não tô vendo. Sabendo de quê? Tá, desculpa. Não sabemos de nada. Não estamos sabendo de nada. Tô fazendo a pêssegue aqui, ó. Gente, vocês não têm noção. O que que foi? Cara, eu tava vendo aqui no Instagram, cara. O cara que eu comprei nos convites, que me deu as credenciais, tá preso. Gente... Olha só, duas surpresas no mesmo dia, não é mesmo? Quem conferra o xoxa, conferra o será xoxado, viado. Fica, Jéssica, vai ter bolo! Ai, eu sabia que eu ia encher muito mais balões que você. É, mas também com dois pulmões, né, Susan? Até eu. Claramente esse duelo tá um roubo. Ai, peraí. O que foi? Ai, peraí. Dei um teto preto aqui. Calma, respira. O que é isso? É que eu acho que eu tô sem falta de ar! Suza, não acho que eu vou desmaiar, Suza. Não, Michael. Suza, eu vou desmaiar. Não, não! Michael! Não! Ai, meu Deus! Eu vou fazer uma respiração boca a boca. Ai, meu Deus. Tá bom, eu vou fazer. Calma, calma. Que porra é essa? Não! Não, não! Não, sim, sim! Não, eu tava fazendo ele respirar. Não, não! Não, não! Não, não! Não, sim, sim, sim! Sim, não, mas eu já tô respirando muito melhor. Aqui, ó. Pois agora, eu vou botar vocês dois pra respirarem por aparelho. Não! Dói! Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu faço. Dona Jo! Oi! Prometo que eu não vou olhar nada, tá? Fica tranquila, só vim pegar meu celular, que eu acho que eu esqueci aqui. Não, Ferdinando. Não vou olhar. Olha, olha assim, eu adoro a sua opinião. Dá uma olhadinha na faixa e vê se ela tá legal. Gente, faixa! Você tá falando sério? Como assim, Regineu, dona Jô? Ué, mas hoje é aniversário dele. Dele é uma ova. Hoje é meu aniversário. É seu aniversário também? Como assim também, Jô? É meu único, exclusivo, desde que eu nasci. Gente, meu Deus, então era isso que eu tava esquecendo? Ferdinando, me perdoa, Ferdinando, por favor, me perdoa. Eu faço aquele bolo maravilhoso que você quer. Entrei no ovo, saí, tô chocada. Eu não quero bolo, dona Jô. A senhora já me deu o bolo, tá? E eu tô toda trabalhada na Fafá de Belém. Abandonada por você Não abandonada por você. Como que eu fui esquecer o aniversário do Ferdinando? Uma das pessoas que eu mais amo na minha vida. Magoei a pessoa. Gente, como? Agora eu tô aqui mal, eu tô no chão. Ih, gente, tá louca, Maria Jô? Não para de falar sozinha. Eu em Cruz Credo, moleque. Tá maluca? Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Calma. Dona Jô, peraí, socorro. Ela que tentou me salvar. Não era nada pra ela tentar me salvar. Para. 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 O que está acontecendo aqui? Ô, dona Jô, eu só tava tentando salvar a vida do Michael. Nada disso. Era chifre, tá? Susan. Essa garota aí, boneca Susan. Agora mostrou a que veio, realmente. Dona Jô, ela só tava tentando fazer uma respiração boca a boca. Como assim? Você tava se afogando? Sim. Sim, na... Naquele mar de balões. Não, me segura. Ô, 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 o Michael tem que explicar direito as coisas. Ô, dona Jô. O negócio é o seguinte. O Michael ficou sem ar porque ele não tem fôlego nenhum nem preencher um balãozinho desses. Que história é essa que eu não tenho fôlego, Susan? Você não tem? Claro que eu tenho fôlego. Claro que eu não. Eu tava fingindo. Fingindo? Oi. Pra quê? É, pra ganhar uma respira... São coisas muito difíceis de se dizer. Você queria ganhar uma respiração boca a boca da Susan? Não. Você queria ganhar uma respiração boca a boca da Susan? Quer dizer, minha? Não, não. Não, não. Não, não. Eu queria. Mas agora eu não quero mais, eu juro. Eu não quero mais. Assim, acabou. Chega. Chega. Ai, ai, ai. Ai, eu fui agredido. Jéssica, olha, você me desculpa, tá? Tem alguma coisa que eu possa fazer pra reparar tudo isso? Tem sim. O quê? Embarangar. Tem como.